Fala galera, beleza? Estou aqui para fazer o sorteio que a gente tinha combinado lá do 100k, beleza? Nós alcançamos a meta lá que seria ou 5 mil seguidores ou 120 mil inscritos no canal. Então alcançamos a meta de 120 mil inscritos no canal, então vou estar fazendo o sorteio para vocês, beleza? Antes de eu fazer o sorteio, queria agradecer a todos os meus inscritos e seguidores que sempre mandam comentários lá para mim ou no direct lá, a gente troca umas ideias lá. Galera, fico muito feliz, entendeu? Isso aí me motiva mais ainda a fazer mais vídeos para vocês, beleza? Então pode continuar mandando sugestão lá, comentário. Às vezes não dá para me responder todo mundo, mas eu estou sempre lendo, tá bom? Beleza? Então vou fazer o sorteio agora, beleza? Então vamos lá. Já deixei tudo pronto aqui para a gente poder fazer, ok? Então nós temos 1.099 comentários, 1.089 comentários. Vou estar sorteando um aqui, vamos lá. O sorteado foi o 243, o Vinix Dix. Ele marcou aqui 3 amigos, tá? Eu vou estar conferindo aqui, pessoal, para ver se está tudo ok. Porque nós temos algumas regras, né? Seriam as 3 regras básicas. Me seguir, curtir o post do sorteio e marcar 3 amigos. Então vou dar uma conferida aqui primeiro para ver se está tudo ok, beleza? Beleza? Galera, conferir aqui os 3 amigos que ele marcou no comentário, está certinho. O Vinix Dix, ele me segue aqui, ó. Ele, no caso, primeiro ele curtiu a foto, está certo. E ele... Vamos só conferir aqui a última aqui, se ele realmente está me seguindo. O Vinix Dix, o Vinix Dix, está me seguindo aqui, certo? É isso aí, galera. Então esse é o vencedor. Eu vou estar entrando em contato com ele via direct aí, para a gente poder estar vendo como que a gente vai estar mandando para ele, o endereço, a cidade que ele mora, tudo direitinho, beleza? Então, muito obrigado a todos aí. Lembrando, continua aí acompanhando o meu Instagram, o canal, tá bom? A gente vai fazer mais sorteios mais para frente aí, beleza? E, ô Vinix, parabéns, espero que você goste aí, bolinha top pra caramba, cara. O meiãozinho, então, muito top também, você vai gostar. Bons treinos para você aí, falou? Então, abração, fica com Deus. Fui!